Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui para mais um vídeo sensacional de FIFA 18 Isso mesmo molecada, vídeos pipocando aqui no canal do FIFA 18 a toda hora Se você não quer perder mais nada do que rola no mundo do FIFA, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se Vamos ver se a gente bate os 3 mil likes desse vídeo Hoje vamos falar de jogadores que podem virar 5 estrelas molecada E temos muita coisa legal aqui Nos últimos dias estou pesquisando muito em canais do YouTube, em muitos fóruns falando de FIFA E nós temos aí jogadores que podem virar 5 estrelas de drible Molecada, e eu torço muito e parece que os rumores são muito fortes que isso vai acontecer E tem alguns jogadores dessa lista que eu já acho que deveriam ter entrado nos 5 estrelas de drible há muito tempo Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários O primeiro jogador dessa lista é ele né molecada Lionel Messi, uma discussão E uma vez ficamos muito tempo aqui conversando entre os amigos se o Messi merecia 5 estrelas de drible ou não merecia Eu acho que ele merecia 5 estrelas de drible sim, porque ele dribla muito curto Tem uns dribles e cana, mano ele é muito rápido, dribla muito bem Eu acho que o Messi mereceria 5 estrelas de drible Eu não sei qual que é a sua opinião aí, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários Mas os rumores são muito fortes Que o Messi vem com 5 estrelas de drible nesse FIFA 18 E seria uma novidade incrível Outra cartinha aí, jogador argentino que pode virar 5 estrelas de drible É o poderosíssimo Dibala Vem evoluindo muito no cenário mundial Grandes clubes atrás de tirar esse jogador da Juventus E parece que pode aparecer o Dibala com 5 estrelas de drible Você acha? Deixa aí nos comentários o que você acha do Dibala 5 estrelas de drible Eu já vi cada drible do Dibala Mano, e ela caiotinha igual a do Messi Vem trazendo e ninguém segura e gira para um lado e gira para o outro Um menino veneno, bate muito bem na bola Eu acho que ele merecia muito 5 estrelas de drible Qual que é a sua opinião? Agora sim, vamos falar de uma cartinha Que eu já acho que alguns Fifas atrás Já deveria ter saído uma cartinha 5 estrelas de drible desse garoto Estou falando do menino Hazard Grande Hazard Esse também é liso, hein papai Esse se deixar no mano a mano Ele já dá um borrows, call flick Dibli, dibli, dibli Passa pelo cara e já era, na hora que você vê ele já está chutando no gol Mano, que jogador esse Hazard Essa última temporada jogou muito, mas muito E na minha opinião também merece 5 estrelas de drible O grande Hazard Vamos falar de mais um jogador Agora um jogador que eu não acompanhei muito Mas tem uma galera falando que ele está voando baixo Estou falando do belga O Carrasco Voa E o pessoal falou que ele está Miss Killer demais Está partindo para cima, balançando, parecendo o Neymar Batendo para os dois com as duas pernas Está jogando muito o Carrasco Jogador do Atlético de Madrid E o que vocês acham? Vocês acham que ele merece 5 estrelas de drible? Eu procurei alguns vídeos na internet dele e vi cada drible Mano do céu Ele está rabiscando, mano, em alguns momentos lembrando até o Neymar Saindo para um lado, saindo para o outro, sei lá O que vocês acham, molecada? O grande Carrasco talvez venha com 5 estrelas de drible Ele que saiu uma cartinha Tots Uma cartinha que a galera estava comparando com a cartinha do Cristiano Ronaldo Para você ver a qualidade dessa cartinha Se você não testou, testa aí Vem aqui nos comentários e fala O Carrasco é 5 estrelas de drible Não, o Carrasco só 4 estrelas O que você acha? Deixa aí E o último jogador dessa lista de hoje é o grande Isco Nos últimos jogos aí o Zidane colocava ele para jogar E ele estava driblando demais Minha nossa, eu vi uns jogos do Real Madrid E o Isco estava liso, viu papai? Parecia um bagre sabuado Passando por todo mundo Balançando e, nossa senhora Jogando demais O que vocês acham do Isco 5 estrelas de drible? Você acha que ele merece? Muitos fóruns e muitos canais gringos aí Falando que esses 5 jogadores aí São as super surpresas De jogadores 5 estrelas de drible Para o FIFA 18 Quero saber a sua opinião Deixa aí nos comentários Se possível, encha aí de joinha esse vídeo Tomara que a gente chegue a 3 mil likes Para a gente trazer mais novidades de FIFA 18 Aqui para vocês Se você é novo e não quer perder mais nada Do que rola no mundo do FIFA Clique aqui embaixo no botão inscrever-se Eu vou ficando por aqui Driplando todo mundo Um abraço para vocês Até o próximo vídeo E... Fui, moleque 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 Fui, moleque